Fala galera, boa tarde para você que está acompanhando mais uma edição do SBT Esporte Que está começando e hoje recheado de notícias, vamos falar sobre seleção brasileira, esse impasse envolvendo quem será o futuro técnico Temos notícias também da Copinha, times da região estão disputando, só que teve um também que já deu adeus à competição E claro, a preparação dos times para o Paulistão que começa já nesse fim de semana Ao meu lado para bater essa bola, Caio Esteves Como é que vai? Beleza? Tudo certinho, boa tarde para todo mundo aí de casa Vamos para mais uma semana, essa que é a última sem a temporada profissional de futebol Domingo, fim de semana, sábado na verdade a gente já começa o Campeonato Estadual Então os times já estão se reforçando, a gente vem falando bastante aqui Vamos mostrar tudo para o pessoal, tem novidade nos times paulistas aí, vamos mostrar bastante coisa O mercado está movimentado e claro que a gente quer sempre que você aí de casa participe do nosso programa Por isso, anote o nosso WhatsApp, o 1899-1437891 Boa tarde, então vem com a gente para bater essa bola Ô Caio, vamos começar falando do programa de hoje? Porque desde que terminou a Copa do Mundo, o Tite saiu e a seleção está nesse impasse Se consegue um técnico, se não consegue e está investindo inclusive em alguns nomes de fora aí Já tentou o Ancelotti e agora por último foi lá para seduzir o Zidane Inclusive essa informação foi dada pelo jornal francês Le Equipe E aí repercutiu no país todo, vários portais de notícias também Trouxeram a informação, a gente vê aqui inclusive no telão, tem preparado aí para a gente rodar Foi manchete em vários jornais, vários portais E aí o Zidane por fim acabou recusando porque ele tem o amor pela seleção francesa E disse que não vai treinar outra seleção E teve resistência, o nome do Zidane até entre dirigentes brasileiros Porque a gente não pode esquecer de quem foi o Zidane jogador Carrasco Carrasco do Brasil em Copas aí, em 98 principalmente Mas assim, como treinador, acho que não tem nem muito o que falar Ganhou três Ligas dos Campeões com o Real Madrid Um treinador muito completo Ele que potencializou muito mais o Cristiano Ronaldo para ser o jogador que foi Enfim, era um nome que seria agradável a seleção como treinador Mas teve o problema do impasse Senhor, pode voltar aqui para a gente no estúdio Porque assim, a gente quer saber, a opinião de casa aí Você que está assistindo O que você acha? Eu quero instigar você A seleção, a CBF, deve contratar um técnico brasileiro ou estrangeiro? Manda lá no nosso WhatsApp, que você está vendo aí na tela Que depois a gente vai repercutir isso E o Caio vai comentar um pouco mais sobre essa situação Bom, mas é complicado E só uma informação a mais, Rodolfo Rapidinho para a gente complementar O jornal Sky Sports, na verdade a emissora de televisão Deu a notícia agora de manhã De que o José Mourinho também foi procurado pela CBF Para ser ali o treinador da seleção brasileira nesse ciclo Antes do pré-Copa dos Estados Unidos, México e Canadá Que é a Copa de 2026 E que ele teria também recusado o convite Então assim, isso mostra uma coisa que é meio inédita no futebol mundial Na verdade, que é a seleção brasileira sendo recusada por treinadores de alto escalão A gente falou do Antilote agora há pouco também Então, cara, é muito esquisito a gente ver treinadores recusando a seleção brasileira O Guardiola, recentemente, há poucos anos atrás Falou que o sonho dele era treinar a seleção brasileira Enfim, eu acho que a seleção vive um momento de baixa Também no mercado de treinadores Vai ter que recorrer talvez a uma solução um pouco menos de elite Digamos assim, de treinadores de elite do mundo Bom, então você de casa, seja um comentarista igual o Caio Manda sua mensagem que a gente vai repercutir também Agora vamos falar um pouquinho de Copinha Porque esse campeonato movimenta o torneio de futebol no início do ano Revela muito os craques Só que ontem o Penapolense deu adeus à competição Depois de perder por 3x0 para o Cruzeiro Bora ver os gols Os gols do jogo saíram todos no segundo tempo Henrique recebeu livre na área e abriu o placar para o Cruzeiro O segundo gol da Raposa foi de pênalti Josefer bateu firme no lado esquerdo O terceiro gol do Cruzeiro começou com uma bela jogada de Denilson Arielson recebeu o passe, dominou e finalizou no canto Final, Cruzeiro 3, Penapolense 0 Bateu com dificuldade ali ou não? Só deu aquela cavadinha de leve E é legal falar desse jogo, Rodolfo, rapidinho Porque o Cruzeiro reativou as categorias de base recentemente Depois de todo aquele problema que teve administrativo Do Cruzeiro praticamente quebrar E aí vem o Ronaldo com o staff dele, com a empresa Compra o Cruzeiro, reativa a categoria de base E a gente está vendo o Cruzeiro aí na Copinha e do bem Então uma pena para o Penapolense que está tentando se reerguer Quem não lembra daquela Penapolense que chegou na semifinal do Campeonato Paulista O maior time do Palmeiras em casa, se eu não me engano Verdade, do Palmeiras em casa Então assim, é uma pena que a gente não vê o Penapolense tão bem quanto antes Mas vai tentando se reerguer Já o Cruzeiro é um time que está se reerguendo graças ao Ronaldo Fenômeno e toda a equipe dele lá também Agora o Penapolense deu adeus, acabou, não tem mais chance Ao todo, sete times da nossa região entraram para competir a Copinha E ainda estão disputando Tanabi, Mirassol, Rio Preto, América, Catanduva, Barretos e Novo Horizontino Hoje, por exemplo, tem Tanabi Náutico Tanabi é líder do grupo Se vencer, ele mantém a fase seguinte Tem Mirassol, que vai encarar a Chape hoje às oito da noite Rio Preto, segundo do grupo três, vai encarar o líder, o Palmeiras, Pedreira Pedreira Nessa primeira fase tem muito goleada, muito jogo fácil Mas alguns jogos são complicados porque os times grandes acabam pegando bons jogadores e bons treinadores de base Que desenvolvem bem suas equipes Acho que o Mirassol é um grande exemplo, cara A base do Mirassol é uma base que vem chegando muito bem Vice-campeão paulista sub-20 Vem se desenvolvendo ao longo do tempo com estrutura, com a estrutura que tem lá Então é legal a gente ver clubes profissionais do interior de São Paulo se desenvolvendo também na categoria de base O clube de futebol não é só o profissional, não Tem muito clube que se desenvolve muito mais na base para revelar jogadores Então é bem bacana de observar E o próprio São Paulo e Santos, que jogaram no fim de semana e ganharam também seus jogos O São Paulo goleou 4x0, o Santos venceu de 2x0 também Estão muito bem na competição Mas isso que você comentou sobre reforçar a base no interior é importante porque é algo novo Os times não tinham muito esse costume que vem Santos, por exemplo, fez muito bem isso antigamente Agora está tentando rever O Palmeiras tem feito isso muito bem Ou seja, o futebol a gente sabe que é caro Então os times realmente precisam investir na base para tentar vender e lucrar um pouquinho E eu acho que o desenvolvimento está acontecendo mais acelerado nos times de base do interior de São Paulo do que era antes Uma coisa que pouca gente se lembra Mas o Rodrigo, que hoje já está no Real Madrid e jogou a seleção brasileira Jogou no sub-11 do Mirasol Então o Mirasol já desenvolvia sua base Mas vem colhendo frutos maiores agora Não só o Mirasol, outras equipes também A gente sempre cita aqui a venda do Luiz Araújo Que conseguiu muito dinheiro para o Mirasol abrir essa estrutura Então acho que o caminho é esse aí Beleza, vamos seguir então A gente vai chamar um break rapidinho Daqui a pouco a gente volta Porque tem muito mais informações Estreia dos times no Paulistão Informações sobre Santos, Corinthians, São Paulo E claro, a gente quer saber a sua opinião sobre aquela pergunta A seleção deve ser comandada por um técnico estrangeiro ou brasileiro? É um instantinho só, a gente já volta Aguenta aí De volta com SBT Esporte Para falar agora de Paulistão Na reta final da preparação O Palmeiras que estreia neste sábado contra o São Bento Não deve ter muitas novidades no time Que todo mundo já conhece E o elenco inclusive vai ser bem enxuto Porque a ideia da diretoria é investir nas crias Bora ver aqui O atual campeão paulista está bem caseiro O planejamento da diretoria do Palmeiras É investir nas crias da casa Quatro jogadores foram integrados ao elenco profissional Dessa forma, o Verdão começa a temporada com 30 atletas A diretoria até está de olho no mercado E tem interesse na contratação de um volante E um atacante canhoto Mas esses jogadores só devem chegar bem depois Na última sexta-feira O Palmeiras venceu o Desportivo Brasil por 3x1 Em um jogo treino na academia de futebol Tia Leila está econômica Está analisando bem o mercado Tem que analisar A gente vem falando aqui do Palmeiras E a gente sempre fala que o Palmeiras precisa de reforço Precisa ir bem e tudo mais Algumas peças que eu acho fundamentais para esse elenco Por exemplo, o Scarpa saíram Mas se a gente olhar o elenco do Palmeiras no papel O Palmeiras tem três jogadores para cada posição E jogadores de alto nível Então o elenco é muito bom Eu acho que precisa de uma ou duas peças para melhorar Acho que a grande questão do Palmeiras é Realmente o Danilo Se ele fica ou se ele vai embora agora já em janeiro Se ele for embora Eu acho que abre espaço para o Palmeiras ir atrás de uma contratação Falaram de alguns jogadores Mas nada definitivo Nada realmente concreto Vamos ver o que o Palmeiras faz Porque ele está esperando o movimento Para ver se chega essa proposta que realmente vale Que estaria próximo de 100 milhões de reais Para o Danilo poder sair Então se acontecer Aí acho que o Palmeiras vai ao mercado Vai trazer um jogador de alto nível Para jogar no meio campo Vamos ver É tanto que a diretoria está monitorando um volante Justamente para substituir o Danilo Esforçado Exato Um dos nomes falados inclusive foi o Alan Que aqui de Aracatuba joga no Atlético Mineiro Titular da campanha do campeão do Galo lá em 2021 Joga muita bola o Alan Foi um dos nomes que foi ventilado Nada concreto Mas é um dos nomes que o Palmeiras estaria observando Vamos ver se acontece alguma coisa Porque daí seria muito desfalque O Scarpa que saiu e o Danilo Os dois que dão aquela sustentação no meio Inclusive o Merenteau Que praticamente nem é utilizado no time E que estava na esperança de ser melhor utilizado Agora pelo Abel Ele já foi inclusive procurado pelo Colo-Colo Pode ser que saia também E aquele atacante pela esquerda ali Aquele canhoto que o Palmeiras ainda é carente O Wesley também é um jogador muito bom Que foi embora O Palmeiras também perdeu para o Cruzeiro Eu acho que o Palmeiras é isso Eu acho que alguns jogadores de base Que não foram tão aproveitados vão ganhar mais espaço A questão é se vão render o esperado ou não Eu acho que passa muito pelo crivo do Abel Ferreiro O Abel Ferreiro é um cara que dá para você confiar Que ele vai ter um time competitivo Mesmo sem o Palmeiras ir tanto ao mercado O Giovani, por exemplo É um jogador, para mim, excelente Que deve ganhar muitas chances nesse time do Palmeiras esse ano Vamos ver como vai ser o desenvolvimento do Abel Mas eu particularmente acho que o Abel Ele vai dar conta Ele faz um trabalho muito bom já há um bom tempo Ele conhece o clube, conhece os jogadores Eu acho que ele sabe o que ele está fazendo ali E tem o Hendrik, que deve jogar, ganhar muitos minutos agora também Deve ser titular esse ano Mas é aquela vantagem de o time manter o treinador por mais tempo Porque ele consegue realmente conceituar Consegue plantar E como se fosse um bonsai Ele vai cortando conforme a necessidade Ele está conseguindo Perfeito Ele está observando os jogadores da base Que agora ele subiu para o profissional há 2, 3 anos Então assim, ele conhece cada jogador que está jogando O Vanderlau na esquerda O próprio Giovani, que agora vai ter mais tempo Tem muitos jogadores aí que o Abel já acompanha Alguns que ele percebeu que não dariam o retorno esperado Ele se desfez Patrick de Paula, por exemplo E outros não Ele mantém e traz para ele Abel fazendo uma gestão muito boa Vamos seguir então acompanhando Como vai ficar o futuro do Palmeiras E por falar em Palmeiras Agora é hora do rival Corinthians Que também está meio tímido em relação às contratações Mas apresentou hoje o lateral esquerdo Matheus Bidu Ele é o segundo reforço do time para o ano O outro foi o Romero, né? A gente separou um trechinho da entrevista coletiva Que foi feita hoje de manhã Vamos ver aqui Gosto de ajudar muito ofensivamente Procuro também ajudar na parte defensiva Gosto de ajudar a equipe da melhor forma Que for preciso Se precisar jogar em outra posição também Atuo ali na linha da frente Mas características Acredito que eu seja um lateral ofensivo Gosto de cadenciar um pouco a bola Gosto de ficar muito com ela, né? Porque é complicado, né? Ficar às vezes entrega para o adversário Ficar correndo atrás é uma parte muito chata Porém estou aqui para procurar ajudar a equipe da melhor forma Ofensivamente, defensivamente E aquele discurso padrão, né? Estou para tudo Agora o Bidu vem para ser titular? Eu acho que ele briga para a posição com o Fábio Santos O Fábio Santos é um jogador que é muito experiente Mas já tem 37 anos Acho que fisicamente muito bom Mas uma hora ele vai acabar sentindo o calendário brasileiro, né? Rodolfo Então o Bidu que é um lateral jovem Muito ofensivo Acho que ele tem as características que o Corinthians precisa Para uma lateral esquerda Se chegar e jogar o que jogou no Cruzeiro Eu acho que é um menino que chega para brigar sim E na verdade é uma reposição Não é nenhuma contratação Porque o Piton Que era o jogador que brigava com o Fábio Santos na vaga Acabou sendo negociado Vai jogar no Vasco nessa temporada Então o Bidu chega para repor aí uma vaga do Piton que saiu Eu gostei Gosto da contratação Acho que é um jogador de qualidade Pode se desenvolver ainda mais É aquele jogador que chega Não chega no seu auge Ele chega para ser lapidado de alguma forma Mas pelo que ele mostrou no Cruzeiro no passado Jogando toda a campanha da Série B Jogando muito bem Acho que é um jogador que pode ser aproveitado no Corinthians sim, Rodolfo E pode ganhar a posição do Fábio Santos, né? Show de bola Olha, e o Timão também apresentou oficialmente hoje O técnico Fernando Lázaro, né? Apesar dele já estar no clube O clube precisou aguardar o fim do vínculo de Vitor Pereira Que terminou no dia 31, né, Caio? É o Corinthians tentando se movimentar, mas ainda tímido, né? Apesar do Bidu ter vindo, o Romero já ter chegado O Paulista, você acha que está legal? Eu acho que assim, fora o Palmeiras, para mim o Corinthians tem o segundo melhor elenco do estado de São Paulo A questão de título nacional, eu acho que é difícil que o Corinthians tem que se concentrar nas Copas Para a brasileira, eu acho que com esse elenco é um pouco mais complicado Pode conseguir vaga em Libertadores, mais ou menos uma campanha parecida com a do ano passado Se o trabalho do Lázaro encaixar como encaixou do Vitor Pereira, né? Vai depender de muitos fatores, mas o Lázaro é um cara que está há 20 anos no Corinthians Que conhece o clube como ninguém, que era do Cifute, a gente já falou muito disso aqui Então assim, é aquele treinador aposta, né? Aquele treinador tipo foi o Carilli no Corinthians e deu muito certo Se der muito certo, eu acho que tem chance Mas eu acho que o Corinthians está prendendo com os erros Porque quando o Silvinho entrou no ano passado, ele pediu vários jogadores E aí foi com as características que o Silvinho queria De repente o Lázaro não se encaixa exatamente como a diretoria quer E ele pede reforços e não vem Tanto que a expectativa do Corinthians é melhorar, reforçar ainda mais esses novos jogadores que podem chegar Em meados de abril, quando começa a fase de grupos da Libertadores E aí o pessoal vai ter um pouco mais de noção do que realmente vai precisar Exato, e o Paulistão é meio que para isso, né? Para times que estão começando agora projetos com treinadores O Oderhelma no Santos, o próprio Lázaro no Corinthians Vai ser meio que o laboratório Então assim, eu imagino o título de Santos e Corinthians no estadual Só se der muito certo de caros elencos Porque é o início de um trabalho Já o São Paulo e o Palmeiras já não Já entram como mais favoritos por isso Ok, e o sonho, o Felipe Coutinho? Ah, cara Será que ainda torcedeu o corinthiano pode ir? O Duílio, legal você falar Ele disse que o Duílio deu uma entrevista na semana passada na televisão E ele explicou A questão é a seguinte, o Aston Villa quer vender o Coutinho em definitivo E o Corinthians quer empréstimo Então, enquanto a janela europeia não fechar Porque o Aston Villa está esperando uma proposta da Europa Pelo dinheiro para vender o passe dele O Corinthians não tem chance de contratação Se fechar a janela não tem para onde enviar O Aston Villa pode topar emprestar Aí sim o Corinthians se interessa Vamos ver o que acontece Falar de São Paulo um pouquinho agora Aqui também o time tricolor segue se reforçando Anunciou inclusive na sexta-feira a contratação Desculpa O tricolor anunciou a sexta contratação para a temporada Dessa vez foi o volante equatorianos Sebastião Mendes E teve até algo inusitado nessa apresentação Porque quem fez questão de apresentar esse jogador Foi um conterrâneo, um parceiro Olha aqui, o Arboleda Tem entrevistinha aqui do Arboleda Essa aqui é a foto do Sebastião Mendes Agora a gente tem uma entrevista Que foi até uma brincadeira Que o pessoal de São Paulo fez para divulgar Já que o Mendes ainda não chegou no time oficialmente Não foi apresentado Mas a gente separou aqui uma entrevistinha do Arboleda Brincando com a chegada do companheiro Vamos ver aqui E aí, torcida tricolor Tamo junto Aqui o Obrex Arboleda Da chegada do meu manito Uma notícia boa Jason Mendes, jogador da seleção Chegou comigo E é bom jogador Gente boa E eu sei que vai se dar bem aqui Vai ajudar São Paulo Vai ajudar nós Para ganhar muitos títulos Tu vai gostar muito do clube Da história do clube Que é muito grande Os jogadores Todo mundo aqui Tá muito feliz com sua chegada E vou te ensinar também Umas palavras aí em português Bunda mole Tamo junto, irmão Ninto De a pouco eu vou te ensinar mais Sei que por aqui não posso falar, né? Mas tamo junto, irmão Ninto Vem, 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 vem logo Tô te esperando aí Valeu Tá mal de resenha o Arboleda, irmão? Que resenha, cara Tô é louco Legal, legal E o Mendes é um jogador A gente tava até falando dele mais cedo É um reforço que pra mim É bem interessante pro São Paulo Porque é um jogador de Junto com Alan Franco, né? Zagueiro que chega também da MLS Dos dois, tava nos Estados Unidos jogando E um treinador Um jogador de alto nível Jogador de Copa do Mundo Jogou o titular Os dois primeiros jogos Do Equador E até uma observação legal Que eu lembro Contra a Holanda O Equador jogou muito bem Jogou até melhor que a Holanda E acabou empatando o jogo Mas o Mendes foi muito alojado Pelo Van Gaal Técnico da Holanda Que falou que Eu não lembro a expressão exata Mas ele meio que Falou que ele era um cão de guarda Que não largava o urso Alguma coisa assim Na tradução brasileira Na tradução pro português E é um jogador Realmente muito completo Jogou no Orlando City Depois acabou indo Pro Los Angeles E tava fazendo uma temporada Bem bacana Foi campeão na MLS Acho que é um reforço Que chega pra ser titular No São Paulo, Rodolfo Vai chegar pra ganhar posição Irmanzito do Arboleda Irmanzito E é legal né O Arboleda Por já ser amigo Já é da casa Já sabe o ambiente A adaptação facilita também Pro jogador O cara vem jogar no Brasil Não conhece muita gente Tendo o Arboleda Pra fazer essa ponte Acho que é legal Acho que o São Paulo Começa a temporada Olhando bem o que quer E trazendo bons reforços Que tem boa leitura de jogo Pra começar a temporada De 2023 É isso aí Olha, outro time grande também Que tá se preparando Pra estreia do Paulistão É o Santos O Santos Que inclusive fez um jogo Treino contra o São Bernardo Lá em Atibaia Com direito a golaço Do Marcos Leonardo O jogo foi disputado No campo de um hotel Em Atibaia Onde o Santos Está hospedado Depois de um rebote Marcos Leonardo Fez esse golaço De meia bicicleta O segundo do Peixe Foi marcado pelo Juan É um golaço É um golaço Foi uma puxeta Uma puxeta Porque ele não faz um movimento Com a perna esquerda Pra girar É um golaço E o Santos Eu achei legal Chama atenção Essa formação O Rodolfo Que deve ser a formação Pra começar o Campeonato Paulista Contra o Midasol No sábado Que o O Der Helme O Der Helme Colocou o Soteudo No meio campo Ele escalou o Soteudo Pelo menos nesse jogo Treino pra jogar de meia E aí ele coloca O Mendoza Que veio do Ceará Na esquerda Na direita Ele coloca o Ângelo E aí o Marcos Leonardo De centroavante Então assim Um time bem ofensivo mesmo Um time bem pra frente Gostei da escalação Do Soteudo Jogando mais pro meio Acho que ele tem qualidade No passo Na criação Pode ajudar bastante O Santos ali também Então vamos ver O que o Santos consegue Contra o Midasol No fim de semana Mas já tá com o elenco Melhor do que o do ano passado Já contratou peças melhores Do que o time do ano passado Já o Rodolfo Olha o Santos Ele vai estrear no Paulistão Neste sábado Lá na Vila Contra o Midasol Às oito e meia Da noite Aí tem a escalação Do Santos A gente separou De mais ou menos O que foi Que o Caio até comentou O Soteudo jogando no meio Que eu acho que é o principal Mas se quiser dar a escalação Acho que é legal De a gente falar também O time do Santos Então começou o jogo treino Foi no primeiro tempo João Paulo João Lucas E Maicon E Eduardo O Baunerman E Lucas Pires Zanocelo O Dodi E o Soteudo no meio Como você disse O Ângelo Marcos Leonardo E o Mendonça Exatamente Acho que o Mendonça Que chama atenção Mais Por ser um cara Que já chegou agora E já ganha a posição Já consegue ser titular Então é bem legal Olhar o Odair Olhando Apostando já no Mendonça Pra ser esse cara da ponta E trazendo o Soteudo O Soteudo de meio Eu nunca vi A gente vai ver agora Se jogar algum jogo Mas eu acho que pode ser testado sim Show de bola Vamos ver se tem mensagens Então O pessoal Opinando sobre aquela enquete Se o técnico da seleção Deve ser estrangeiro Ou brasileiro Caio Santana Seu xará Boa Lá de São José do Rio Preto Boa tarde aí Caio Boa tarde a todos Acho que o novo técnico da seleção Pode sim Pode sim ser estrangeiro Hoje sou a favor de Abel Ferreira Ou Carlos Ancelotti O que vocês acham Um abraço É Acho que também concordo Acho que estrangeiro O técnico sendo bom Cara Ele pode ter o documento De qualquer lugar Na minha opinião é essa Então concordo aí com o Caio Como o xará Vamos ver outra mensagem Freire Monte Castelo Boa tarde O Brasil é a única seleção Penta campeã E está querendo Está querendo técnico de país Que nunca foi campeão do mundo Para mim o técnico Tem que ser um brasileiro E o melhor no momento Sem dúvida É o Fernando Diniz Acho que está merecendo Uma chance há muito tempo Fernando Diniz É aquele dilema Sempre começa bem Daquelas osciladas Mas é um nome Que tem ficado em evidência Tem Eu gosto do Diniz Eu acho que ele é um cara Que faz bons trabalhos No Fluminense Ele fez um trabalho Ano passado Sim, muito bom mesmo Se desse certo Seria uma aposta Depende do que a CBF quer A CBF parece querer Uma realidade Um treinador que vai chegar Pronto para isso Agora a questão do Diniz Seria mais uma aposta Mas o Diniz me agrada O Diniz me agrada Tem mais aqui Vamos ver N. Cleia Lá de Presente Prudente Boa tarde meninos Boa tarde Boa tarde A seleção brasileira Merece um técnico estrangeiro O meu preferido É o Guardiola O dele de várias pessoas Seria ideal Mas ele já tem contrato Com o City Não vai sair É muito difícil Mas seria bom mesmo Tá bom A gente tem mais participação Também do pessoal De mensagens Com outros assuntos Que a gente vai ver também Vinícius lá de Birigui Tomara que o Bidu Falando do Corinthians Tem um ótimo ano no Corinthians Tem um ótimo ano no Corinthians Meu time do coração A tendência é que realmente ele tem Você já comentou sobre isso Um rapaz novo Que chega para Chega para garantir Ele pelo menos um lugarzinho No estadual para teste Acho que sim Vamos ver mais uma aqui Bora Enzo Mendonça Boa tarde Não vejo a hora do Corinthians Jogar no Paulista 2023 Eu quero ver os caras jogando Na Neoquímica Arena Vai ver né A partir do fim de semana agora já Exato O Corinthians joga o primeiro jogo Contra o Bragantino Fora de casa Mas aí depois na volta Já tem jogo na Neoquímica Arena Então tá Acho que nos próximos dias Já vai ter jogo do Corinthians Lá em São Paulo Lá em Itaquera Vou dar minha opinião aqui Eu acho que o técnico do Brasil Tem que ser brasileiro Boa Acho que a seleção Está perdendo um pouco Da identidade A gente sabe Que os melhores jogadores Entre aspas Estão na Europa Então muitos torcedores Na Copa do Mundo A gente percebeu isso Perderam um pouco Daquela identificação A gente não vê os jogadores Jogando nos clubes aqui do Brasil Estão todos na Europa Um técnico da Europa Eu acho que vai afastar um pouquinho Eu gostaria de ver um técnico brasileiro Seria legal também Se tiver alguém à altura Acho que A questão é A questão é A seleção brasileira Sendo renegada por treinadores Pra mim é uma coisa de outro mundo Não consigo entender Mas enfim Ó Agora uma notícia triste Porque o futebol brasileiro Perdeu mais um grande ídolo Roberto Dinamite Ídolo do Vasco Ele morreu aos 68 anos De idade Ele já vinha tratando De um tumor no intestino Dinamite Inclusive É o maior artilheiro Da história Do campeonato brasileiro Com nada mais Nada menos Que 190 gols Exato Inclusive o velório Do Dinamite Tá sendo feito lá No campo do Vasco São Januário Uma perda lamentável Mais um né Recentemente foi o Pelé Agora o Dinamite Muito triste Vinha sofrendo muito Com câncer O Dinamite Ele tava com câncer no intestino Já há um bom tempo Se tratando É um jogador assim Que pra mim Ele transcende futebol Como a gente vinha falando Do Pelé Não tô comparando Mas o Dinamite Pro Vasco E pro Vascaíno Ele é um herói Ele é o maior jogador Da história do Vasco E assim Cara O Vasco Teve muito jogador bom Romário por exemplo Bebeto Juninho Pernambucano Dinamite Tem mais de 700 gols Na carreira Teve uma passagem rápida Pelo Barcelona Mas logo voltou Pro Brasil Pra ser O jogador mais importante Da história do Vasco Tudo que o Vasco Conseguiu Crescer Enquanto clube Já era gigante Mas o Dinamite Ele foi um dos caras Que conseguiu fazer isso Só uma Uma imagem bonita Essa é a estátua Que foi inaugurada Em São Januário Acho que foi até Em 2021 Eles inauguraram Essa estátua Como uma homenagem É legal ter essa homenagem Em vida Isso que é importante Então Nossos sentimentos As familiares aí Do Dinamite Tudo de melhor Pra família É uma pena Mas a gente deseja Que esse momento Seja de respeito E de silêncio De luto também Isso aí A gente lamenta É isso? É isso Valeu parceiro Tamo junto Até amanhã Até amanhã Pessoal Quem quiser acompanhar Mais sobre as notícias Do esporte E também Gerais É só acessar O nosso portal SBTinterior.com E se você quiser Rever nosso programa Está lá no Tela2.com.br Bom fim de semana Boa semana Boa terça Boa segunda Bom tudo pra você Até mais E aí Bom Legenda Adriana Zanotto